Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, tô gravando aqui hoje em um cenário diferente resolvi vir gravar aqui na sala, eu acho que é mais claro e também é melhor pra minhas costas porque na cama não tem onde eu apoio, aqui tem um braço no sofá então tô apoiadinha, não vai de oer tanto e já preenchi minha sobrancelha como vocês estão vendo e também já finalizei meu cabelo, tá aqui pra secar um pouco pra depois eu secar com o secador e fazer um penteadozinho nele vou mostrar tudo pra vocês, esse vídeo vai ser um vídeo que não vai ser falado vai ser parecido com o vídeo de Natal tô fazendo essa introduçãozinha rápida porque desligaram o som porque tava muito barulho, no Natal tava muito barulho eu não consegui falar nada com vocês então esse vídeo também não vai ser falado porque não vai ficar muito comprido e daqui a pouco ligam o som de novo, sabe? então é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo se você gostar não esquece do gostei, isso me ajuda demais demais e também se você for nova ou novo por aqui não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui abaixo do vídeo e deixe também aqui embaixo nos comentários o que você achou que eu vou amar saber e aí e aí Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you can make me move 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 Can make me Can make me Can make me So alive Make it last forever Stop and die Yeah, I'll surrender it Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Paint the skies Only you Can make me You, you, you Can make me move You, you, you Can make me Can make me Can make me move You, you, you Can make me move Can make me Can make me move Can make me move Tchau. 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 Tchau.